Alô, alô, Zona Sul, ó, tá começando agora. Frota nova, hein? Test Drive 2020, 2020 chegou. Limiter, Longitude, Flex, Diesel, tá tudo aqui. Só falta o mais importante agora. É você, é você nesse showroom. Vem pra cá, não perca oportunidade. Esse final de semana tem plantão, final de semana que antecede o nosso Natal que está chegando. Então, eu, em nome de todo o time, de todo o Grupo Daruji, quero desejar a você Feliz Natal. E é muito bom, ó, a entrega rolando ali, já tirou até o laço agora, hein? Tá indo pra casa aí, ó, Jeep Compass, curtiu o Natal, curtiu as férias, programa em família, tá lá, pequenininha, família feliz aí, ó. É bom demais poder compartilhar isso com vocês e poder falar que o maior Grupo Jeep tem esse compromisso, tem esse cuidado, esse carinho com o consumidor. São 25 anos de história, pra nós do Guia 1 é muito bom, é uma honra ter pessoas desse perfil, ter esse padrão de grupo, é um grupo sólido, um grupo que tá sempre focado em atender os anseios do mercado, atender as expectativas do consumidor. Então, se você que tá chegando agora no Guia 1, é por acaso o seu primeiro vídeo, eu te convido, te recomendo aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque toda quarta-feira, eu estou aqui na Zona Sul de São Paulo para trazer o que a Jeep preparou, o que o Grupo Daruji tem, para a galera que tá na Zona Sul, com uma família que tá saindo feliz aí com o Compass. Hoje eu ainda vou falar de estética automotiva, o que foi feito nos Compass que estão sendo entregues, o que você pode fazer no seu carro. E vou trazer também uma Pajero TR4 semi-nova, com serviços de estética. Beleza? Vem comigo, seja bem-vindo, porque agora eu vou no Top 5 de Natal. Top 5 de Natal, com os mais pedidos. E eu vou começar com ele, Honda HR-V Touring 2017, galera, 15 mil quilômetros só. Ó, tá aí a placa final 2, 15 mil quilômetros, 1.8, caminhão CVT, 140 cavalos. Esse aqui traz o bloco óptico já, ó, todo full LED, é muito legal, é bacana demais, o design fantástico. Inclusive, no DLR também, ele é full LED. Tá aí, oportunidade na tela, e eu vou seguindo, porque essa é uma 2017 para 88, 86, 990. Vamos baixar dois. E tem mais, você quer uma 2018? Vem comigo, porque aqui tem, olha só, 17 e 18. Aqui, a full LED Touring, e aqui, a versão EX. Então, vambora, vamos nela? Essa aqui é uma Honda HR-V 1.8, 140 cavalos, câmbio CVT, EX automático 2017, 2018. Tá aí ó, 2018 galera, 25 mil quilômetros só, 83, 990. Aqui, Touring, 86, 990. Aqui ó, 83, 990. Esse é o top 2 do top 5, é o segundo. Agora eu vou pra ele. Olha isso, gente. Suzuki Vitara. Esse é 1.6, 16 válvulas, é o 4U. Esse é muito legal. Cambião automático, teto, sai e blusa, numa cor exclusivaça. Canhão de projeção frontal. Esse carro é lindo, maravilhoso, espetacular. É uma 2017, beleza? É um carro que vai te trazer, eu acho que uma oportunidade, porque são só 44 mil quilômetros rodados, 67, 67, 990. 2017 na tela. Vamos lá pro top 4, top 4. Olha aí, é um 2019. Meu, cê é louco, cara. 2019, o carro tá zero, 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 zero. Esse carro tem baixíssima quilometragem. Esse carro tá na casa aí de 9 mil quilômetros. 9 mil quilômetros, gente. É, 70, 990. Mas aqui é o Guia 1, vamos baixar. 69, 990, beleza? Lembrando que aqui é a versão Griff Pack, beleza? Aquela que vem com a mecânica 1.6, 16, os faróis eletrocrômicos, teto solar ou teto panorâmico, um visual muito bacana. Eu gosto demais as garras aqui atrás, ó, bem legal. Os pneus que vêm com Efficient Grip, bacana. É um pneuzão misto. Eu gosto muito, quero compartilhar com vocês o interior. Esse carro vai te trazer volante todo multifuncional, um cluster de instrumentos bem legal, que é o chamado iCockpit, bem pequenininho. Câmbio automático, ar-condicionado digital, dual zone, tá? Essa versão é bem, bem exclusiva, ó. Tá aqui, o pessoal tá preparando ela pro final de semana e, se você gostou, nem espera. Faz a sua reserva, manda um sinalzinho aí e garanta a sua 2008, porque esse aqui vai vender rapidão a 69, 990. Esse é o top 4 da nossa programação do final de semana, que tem plantão sábado e domingo, beleza? Olha aqui, pra fechar o top 5, quinta oportunidade, Jeep Compass 2018 na versão Sport. Maravilhoso, no verde Recon. Lindo, lindo, lindo. Esse carro aqui é uma oportunidade também, gente. E eu acho que é legal falar de oportunidade. Tá com 44 mil quilômetros, é um 2.0, 160 cavalos, cambia o conversor de torque. Esse E-Flex é um 2018, 44 mil para 83, 990. Tiago, tem mais? Tem, ó. Tem Compass 17, tem City, tem Sportage aqui, ó. Tem, ó, o Coralinha 2019, tem Etios 2019, tem ASX, tem Renegade Seminovo, tem Audi A4, 2.0 Turbo. Tem muito e, tem tudo isso e muito mais. Então, ó, você gostou? Não perde tempo. Lembra do que eu te falei, o final de semana começa agora. Acelera, vem pra cá. Washington Luiz 3561. Esse é o show de ofertas. Eu falei lá em cima de zero quilômetro, de oportunidades ainda pro seu Natal. Tá bom? Não perde tempo. Daqui a pouco eu vou falar aqui, ó, do que foi feito em estética automotiva. Na linha zero quilômetro e em seminovos também. BOP Estética Automotiva. Eu te espero aqui no Guia 1, aqui no YouTube. Valeu, obrigado e até o próximo, galera. Obrigado.